...de vida pela frente para viver os nossos idosos e idosas. Vamos aplaudir, que são esses que nos dão sustentação. E eu, como também idoso, incluído nesse segmento, nesse blog, estou muito feliz de estar aqui nessa terra, que é nosso Natal. Nessa contraternização também na família, porque nós do movimento, na Adjana, nos dividimos entre a família e entre a família sindical. E essa grande família, para todos e todas, eu peço de coração uma salva de praia. Estou impressionado com o poder de argumento, com o empoderamento da nossa liderança maior. Não é só uma liderança sindical, mas uma liderança que tem o progresso e o político brilho. Com certeza, estão reconhecendo, porque, olha, com esse, olha, que a gente que está em volta, a gente que está no Estado, a gente que está no Brasil, e a gente olha para aqui, vê que é um sindicato que cumpre e se empodera de todas as políticas públicas, de todos os benefícios do campo, trazido, lutado, com muita luta, que garante na Constituição, mas que, a partir da CLT, que já foi rasgada, e estão tentando rasgar a Constituição, mas na eleição que vem, na Adjana, a gente vai dar um troco e a gente não vai votar em nenhum mobista. Estamos dizendo, né, Beto, em cada canto do Estado, em cada município, em cada lugar do Brasil, estamos dizendo que quem vota nas reformas, e se votar na reforma trabalhista, não volta ao poder, não volta ao cargo, porque nós não vamos deixar. Com muita alegria, eu estou trazendo na minha companhia, para esse celeiro de liderança, para esse celeiro de liderança, que o Maru é um celeiro de liderança, viu, Adjana? Isso a gente, dois municípios no Polo, que tem um celeiro de liderança muito capaz, muito esclarecido, e eu cito, não é nem o meu, são três. Aliás, o Maru, Surubim e Ourobó, são três municípios que se destacam como o maior celeiro de liderança, que isso, ouzulha a cada um de nós. O meu município é pequenininho, é casinhas, mas amo muito, mas engraçado, que eu tenho ainda como berço político o município de Surubim, a gente não esquece. Iniciei aos 14, aos 12, como ela disse, participando já das ligas camponesas. Mas eu não sofri tanto na ditadura, como adolescente, como jovem, agora, depois como adulto, agora como idoso, nunca sofri tanto, nunca tive tanta decepção com os copistas, que tiraram a presidenta Dilma, que teve mais de 53 milhões de votos, de todos nós, e que apenas 308 pilandras golpistas derrubam a presidenta e botam um bandido no país para administrar os nossos projetos, para interromper o nosso projeto. Eu disse, eu disse num programa de rádio, fazemos dois programas, um amanhã, que é de 5 às 6 da tarde, eu de jeito nenhum deixo de citar seu nome, Nadjane, eu de jeito nenhum deixo de citar os nomes de cada um que está aqui, que a gente se lembra de quem é líder, e dos que a gente não se lembra, todos se sintam contemplados, porque se fosse para falar no nome de muita gente, passaria o programa todo e não daria. Mas dizer que no programa de rádio, nos dois, do dia 3, por exemplo, de novembro, eu disse, eu esperava, quando eu abri o programa, eu disse assim, de tanta indignação, eu disse isso, se eu esperava que ontem, dia 2, dia de finado, eu fosse levar um ramalhete de flores para Michel Temer, no cemitério. Cheguei a dizer, com tanta indignação, com tanta indignação, porque depois de tanta luta, tantas conquistas, esse sindicato que já tem 50 e tantos anos, é tanto que lutou, que começou com o Bilvieira, com o João Barbosa, que o Bilvieira está lá numa cama, nem fala, nem anda, e João Barbosa que está aí cuidando da saúde, mas Deus me dá muita força, eu acho que é Deus, acho que não tenho certeza que é Ele, que me põe de pé com tanta saúde, porque enquanto eu tiver perna para andar, boca para falar, eu sempre vou ter lado, que é do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas, eu abraço a Secretaria da Dijano Risoleta, da Paz, Joelma, Inácia e Vondete, cadê Vondete? Lançava de palmas aquelas duas, aquelas duas, papais e Vondete, fizeram a Escola Nacional de Formação, fizeram a Infoque Regional, e a gente se orgulhou muito delas duas, participaram, contribuíram muito, que foi uma comemoração, você estava, né? Uma comemoração de alma, onde a gente homenageou, e a gente é assim, homenageou o líder que tombou, que foi assassinado no dia 19 de novembro, depois de ser eleito vereador da cidade, que foi Miguel Farias, em 1972. Bilvieira, que está herói, mas está inconsciente, mas na Dijano, pode ter certeza, que eu nunca vou te esquecer. Está certo? Nunca vou te esquecer. Então é isso, como o FETAP vir aqui, depois de um planejamento que a gente passou, praticamente três dias juntos, a gente largou o planejamento, antecipou para estar aqui, e era para estar três. Eu, Beto, um líder que eu vi crescer ao lado do pai, que é meu irmão, é um companheiro, e a gente vai, se Deus quiser, na Dijano, com vocês juntos, Beto vai ser o nosso presidente da cooperação, agora no Congresso, 4 e 5 e 6 de junho, se Deus quiser. Mas eu quero fazer um convite a você, Beto, para vir para cá, nós temos muito carinho por você, nos programas de rádio a gente faz muita referência, mas Doreal Barro não vir. Eu fiquei triste, é porque a gente tem uma agenda louca, ele tem, nesse momento, uma agenda, com a Secretaria de Agricultura, para tentar cavar por onde, não travem os benefícios e as políticas dos trabalhadores, porque o governo Câmara é Câmara lenta. É ou não é? É Câmara lenta. Governo Câmara é Câmara lenta, mas com certeza a gente vai ter candidatura nesse Estado, que vai orgulhar Pernambuco, que vai animar a todos nós, em breve a gente vai dizer o nome. Eu tenho muito respeito também, as políticas locais, e principalmente quando nossas lideranças estão no bloco dessas políticas, precisamos compreender, precisamos respeitar, mas em 2018 a gente vem aí com uma candidatura do campo, que é o nosso presidente da federação, que na Tijana fez uma grande referência, pode ter certeza que a gente vai transmitir na Tijana e que vamos estar juntos, terça e quarta-feira, se Deus quiser, no nosso conselho da federação. Dizer que ainda o companheiro Beto vai agora falar, porque se não eu for me estender, ele não vai poder dizer o que está com o desejo de dizer, mas estou honrado, é meu Natal também, o meu Natal é distribuído não só na família, que aliás, na família a gente passa apenas uma tarde ou uma noite, mas com os trabalhadores é o mês todo. Onde tiver uma confraternização que a gente puder estar, a gente vai estar. Beto, o conselho aqui. Tchau. 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 Obrigado.